A gente vai conhecer agora uma iniciativa muito bacana que valoriza as nossas ruas e também a força de trabalho das mulheres. 17 artistas plásticas foram convidadas para revitalizar a região central de Itapevi, na Grande São Paulo, com arte urbana e cheia de significados. A ideia é colorir mais de 5 mil metros quadrados com grafite. Nossa parceira Patrícia Fasan está lá agora acompanhando tudo. Bom dia, Patrícia. Como é que está o trabalho por aí? Está lindo pelo que eu estou podendo ver. Bom dia, bom dia, Fátima. Bom dia a todos do encontro. Gente, esse projeto aqui é organizado pela prefeitura aqui de Itapevi. Eles se inspiraram numa revitalização que aconteceu lá em Berlim, na Alemanha. Que é um trecho do muro de Berlim que foi revitalizado e virou um sucesso lá, um ponto turístico. E aqui agora, o ano passado, eles fizeram a revitalização, o Toninho vai mostrar, do outro lado, Fátima. Tudo pintado, tudo muito colorido, que era cinza, agora está levando colorido para o paulistano, né? E são 17 mulheres. É um trabalho realmente feito por mãos femininas esse ano, Fátima. Está lindo. Olha, dá uma olhada aqui, a gente vai conversar. Está lindo, né, Fátima? Está, está muito lindo. A gente vai conversar com a Tuca. A Tuca, Fátima, é uma das 17 mulheres grafiteiras, artistas, escolhidas para fazer esse trabalho para a população aqui de São Paulo. O nome do evento, Fátima, é West Side Gallery, porque está sendo revitalizado a região oeste, metropolitana aqui de São Paulo. Já lá em Berlim, foi o lado leste, né? Então, lá o nome é Este. E a Tuca é uma das representantes. Tuca, o que significa ser mulher, deixar sua marca aqui para o Brasil inteiro, né? Eterna. Exatamente. Bom dia. Eu fico muito feliz em participar de um projeto tão importante, né? Da valorização da mulher, da arte feminina, com nomes de outras artistas também, super talentosas. É muito gratificante que seja uma iniciativa de outros projetos também, que valorize sempre a mulher, né? A arte feminina, o colorido, a vida. E olha que legal, Fátima, o trabalho da Tuca é uma homenagem para a filha dela, é a Lara, né, Tuca? É a Lara. Olha como é colorido, como é lúdico, Fátima. Maravilha, se você estiver engarrafada, você poder observar essa galeria, né? A céu aberto, tantos trabalhos bonitos, em vez de ficar olhando um muro cinza, feio, né? A possibilidade de ver tanta coisa, tanta arte, é incrível, é muito bacana. Nossa, Fátima, já pensou? Ela vai deixar uma marca aí para toda a geração dela, né? Neta, bisneta, vão passar por aqui e falar, olha, minha avó que fez. Essa é muito legal, né? Muito bacana mesmo. E dá um colorido realmente muito especial à cidade e valoriza o trabalho do artista. Grafite é uma arte em que a gente muitas vezes não imagina tantas mulheres e ver 17 mulheres aí pintando, é muito bacana. Fátima, o Toninho vai mostrar um pouquinho mais aqui, só para vocês verem como está ficando bonito. Esse trabalho termina agora de amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, termina e a partir de sábado, todo o pessoal aqui da região do Itapevi vai poder conferir de perto. Diz que aqui era bem feio antes, Fátima, era tudo cinza, as pessoas tinham medo e agora elas vão se sentir coloridas, abraçadas. É com você, Fátima. Obrigada, Patrícia, te dou uma dica. Acho que se eu fosse você, eu fazia uma foto na frente de cada painel desse. Está tudo muito lindo, vai fazendo um monte de foto aí que vai ficar maravilhoso. Vai caminhando e fotografando. É, um passo, uma foto, um passo, uma foto. Obrigada, Patrícia, bom dia para você. Obrigada, Patrícia.